Eu tenho a certeza que você, católico, já escutou aquelas conversas de protestantes dizer Pra que batizar a criança? A criança não sabe de nada A criança não pode acontecer de alguém escolher a fé da criança A criança tem que crescer pra poder primeiro se arrepender de seus pecados Pra poder se batizar, bebê, bababá Não é desse jeito? É ou não é? Esse nhenhenhen protestante aí, meu Deus do céu, é muita falta de lógica, né? Aí já já teria que dizer assim, não, tem que esperar a criança crescer pra escolher o nome dela, né? Tem que esperar a criança crescer pra perguntar se você quer entrar na escola, meu filho? Você quer, né? Tudo tem que ser... Mas peraí, 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 gente, peraí Eu tenho um vídeo aqui de um pastor protestante Explicando, explicando a realidade do batismo de criança e explicando do jeito certo É isso mesmo, Daniel, o que você está falando? É sério? É sério? Estou falando sério. Quer ver isso? Veja aí agora. Abraão recebeu a circuncisão que era o selo da justiça da fé. Ora, a circuncisão era aplicada, Deus mandou que todas as crianças de oito dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era o quê? Símbolo ou selo da justiça da fé. Ué, mas um menino de oito dias, ele não crê. Ele não crê, mas mesmo assim ele era circuncidado. Mesmo que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento, os meninos de oito dias eram todos circuncidados, mesmo que menino de oito dias não creia. Mas era o símbolo da relação nossa com Deus que é pela fé. Não é que a criança crê, mas os seus pais pela fé oferecem àquela criança a Deus, dão o símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus que naquele tempo era a circuncisão. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, nós cremos que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Por isso nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Não quer dizer que eles são regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Se você disser, mas está escrito assim, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Então como é que você vai batizar uma criança? E presta atenção no que você está dizendo. Se esse versículo é para a criança, significa que se a criança morrer ela está condenada, porque ela não crê. Não é verdade? O que é que o versículo diz? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Criança crê? Não. Se ela morrer na infância, ela está o quê? Condenada. Não é isso? Não, né? Claro que não. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Qual é o problema? É que essa passagem não está se referindo aos filhos dos crentes, mas uma situação de fronteira. Foi quando Jesus disse aos apóstolos, vamos pregar o evangelho no mundo todo, o que está sendo contemplado ali é a pregação a adultos. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de um menino sendo batizado, depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de uma criancinha filho de crente sendo batizado. É, mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos filho de crente sendo batizado. Não tem? Porque às vezes eles dizem isso, não tem nenhum exemplo de criança sendo batizada. Sim, mas o que é que os que não acreditam no batismo dos filhos fazem? Oferecem os filhos, apresentam os filhos, não tem nenhum exemplo de criança filho de crente sendo apresentada em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando o menino tem 14, 15, 16 anos de idade, então é batizado. Não tem nenhum exemplo de filho de crente sendo batizado aos 14, 15, 16, 17 anos de idade também no Novo Testamento. O argumento corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Então, uma boa regra de interpretação é, o que não é abolido no Novo Testamento, passa do Antigo para o Novo. Qual era a prática dos filhos de Deus, do povo de Deus do Antigo Testamento? Trazer os filhos com oito dias de nascido para circuncidar como selo da justiça para a fé. Isso foi anulado no Novo Testamento? Não parece. Então, passa para nós. E é assim que nós fazemos. Trazemos os nossos filhos para serem batizados como selo da aliança entre Deus e o seu povo. Vocês acabaram de ver aí o pastor Augusto Nicodemos, né? Cara conhecido aí no meio protestante, né, gente? Sendo que ele teve aí alguns deslizes dizendo que não tem passagens no Novo Testamento, não citou e tal, mas ele explicou direitinho a questão da circuncisão, do batismo, etc. Já imaginou essa mentalidade protestante que a gente vê na maioria dos protestantes aí atacando a igreja, né? Na verdade, esse foi o primeiro protestante que eu vi falando essas coisas, viu? Porque os outros, misericórdia, vai atacando, né? Presta atenção. Já imaginou essa mentalidade protestante que eu disse no começo do vídeo, de dizer que não pode batizar a criança, que a criança não sabe nada, etc. Então, eles estão dizendo que a circuncisão era coisa do diabo? Então, eles estão dizendo que Deus errou? Viu aí a explicação que o próprio pastor explicou do oitavo dia, etc. Pois é, protestantes! Tá vendo como a casa cai direitinho pra vocês, né? A casa cai pra essas argumentações horríveis que vocês dizem que não pode batizar a criança, porque a criança não sabe de nada, que a criança não tem pecado por escolha própria, etc. E tal, e etc. Gente, eu tô com a Bíblia aqui na mão e existem sim evidências bíblicas para o batismo de criança. Pedro disse em Atos 2, do 38 ao 39. Pedro lhes respondeu, A promessa é para vós e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. A promessa é para vós e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Todo o Senhor nosso Deus, meus irmãos e irmãs, existem textos que mostram que toda uma família era batizada. Atos 16, versículo 33 diz, Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Você imagina isso numa época em que existia muita criança, né? Muita criança. Foi toda. Não, não foi uma parte da família. Não. Foi toda. Toda a família. Né? Atos 16, 15. Foi batizada juntamente com sua família. Mateus 28, 19 diz, E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para batizar toda a nação. Toda a nação e as crianças fazem parte da nação. Lucas 18, 16, capítulo 18, versículo 16. Jesus, porém, chamou e disse, Deixai-vi a mim as criancinhas e não as impeçais. Olha, gente, que coisa linda isso. Coisa linda. Hoje tem uma mosca por aqui. Sai daqui. Que coisa linda. Entendeu o batismo agora? Por que o católico batiza as crianças? Você entendeu? Entendeu? Né? Vai estudar também sobre o que é Santo Crisma, tá certo? Para você, antes de falar besteira, né? Antes de atacar a igreja. Você entendeu o que a igreja realmente pensa? Seus ignorantes. Né? Referente ao batismo de crianças, tá aí. Grande esclarecimento que o próprio pastor protestante disse aí. E o que eu argumentei aqui com textos bíblicos. Agora, deixa eu olhar aqui para vocês, protestantes. O negócio aqui dessa mosca está me perturbando hoje. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Certo? Desde o início da vida, o católico apostólico romano, ele já quer colocar os seus filhos no caminho de Deus. Ele já quer colocar a criança a ser apresentada ao Senhor. É por isso também que já no início da vida da criança, ela é batizada, porque ela passa a pertencer ao corpo místico de Cristo. O batismo é a iniciação da vida cristã. É o início da vida cristã, né? Então, prestem atenção nisso. Agora, a casa caiu para esses argumentos de vocês aí, né? Um pastor protestante explicando, gente. Olha só que novidade. Meu Deus do céu. Ficou muito bom colocar isso aqui para vocês, né? Hein, protestantes? E agora? E agora? Eu, sinceramente, vou falar uma coisa para vocês. Esse Augusto Nicodemus aí, se ele estudar a fundo mesmo a igreja católica, ele vai acabar se convertendo, saindo dessa perdição que é o protestantismo. Então, cara, está esclarecido por que nós, católicos, batizamos as crianças? Não vem com esse papo de dizer que a criança não sabe de nada, etc e tal? Porque o próprio pastor explicou aí essa questão também do não crer, né? O próprio pastor explicou, o pastor explicou para você. Agora, quando alguém atacar você, católico, mande esse vídeo para a pessoa, meu irmão. Mande esse vídeo. Ó, meu filho, escute isso aqui, por favor, viu? Antes de você falar besteira, conto com vocês a divulgar esse vídeo. Vamos juntos evangelizar. Vamos juntos mergulhar na graça de Deus. Você que ainda não conhece o livro que eu escrevi, Respondendo aos Ataques Protestantes, Daniel, eu quero comprar esse livro. Na verdade, é um e-book, meus irmãos, certo? Para você não pensar que eu vou enviar um livro lá de folhas para a sua casa. É um e-book, eu envio para você por internet e você imprime na sua casa, tá certo? Você imprime na sua casa. É apenas 15 reais, tem 16 temas, eu respondendo os ataques protestantes. Então, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp, certo? E compre o seu livro, para que você possa responder os ataques protestantes. E o volume 2 já está sendo escrito, viu? Já está sendo escrito. Deixa eu trazer uma novidade aqui também para vocês, certo? No final dos meus vídeos, eu vou colocar testemunho de pessoas, né? Você que assiste o meu canal, né? Você grava um vídeo de um minuto, certo? Envia para o meu WhatsApp. Talvez não dê para me colocar todo mundo, né? Mas eu vou tentar colocar aqui no final dos meus vídeos um testemunho. Alguém dizendo, olá, meu nome é Daniel Silveira, um exemplo, né? Sou de Fortaleza, acompanho o canal e tal. Me ajudou muito nisso, nisso, nisso. Louva a Deus e etc. Pronto. Testemunhos assim. Para que nós possamos aí saber onde esta evangelização está chegando. Certo? Então não esquece do livro. Você que não comprou ainda, procura falar comigo que eu te passo as informações de como você comprar o seu livro por apenas 15 reais. E não esquece de divulgar esse vídeo em todos os seus grupos católicos. Vamos responder os ataques protestantes. Amém, irmãos? Deus abençoe e salve Maria.